não perde não ele tá aí ó vip permanece firme e forte tá jogando mal hoje eu não sei velho mano eu tô no meu sétimo jogo não comprei eu não comprei até agora o rugido do dragão velho eu tava feliz que é a primeira vez eu ia usar essa carta na arena mas não consegui até agora velho e até agora também não consegui ter um drop 2 no segundo turno poderia nesse turno por favor por favor mano tá muito esquisito isso mano eu tenho 4 drop 2 e esse rugido eu não consegui nenhuma acho que nenhuma partida baixar um drop 2 o drop 3 e 4 tá sólido sempre mas eu tenho pra caralho no deck também tá comprando errado ah pode crer aí eu tô cometendo misplay mesmo aí eu tô errando feio mesmo tô errando rude o caso que eu dei uma moeda poder herói aqui pra mim? echt, acho que é só um pet do grau, eu tô com um pet do grau e vamos ver se é capaz de dar um pet do grau e vamos ver se é capaz de gerar as tuas coisas que não temos aqui tá cumprindo um hate. Se for outro pônei, vai defender ele também? Com certeza. Não tenha dúvidas, Sosangela. Não tenha dúvidas. Que porra eu faço aqui, velho? Suponho que isso eu vou fazer. Please. Please! Deck, me ajuda! Pediu, veio o drop 2. Esse cara tá dando uns drops chatos, ele... O que? Nani? Realmente? O que é isso? Patada? Não tem muita play aqui. É bem triste fazer isso, mas beleza. Eu odeio dar mana pra ele no começo, sim, mas é a play que eu tenho. Se você tá de mago druid e está enfrentando um warrior, você acha que compensa dar o poder heróico na cara do warrior? Porque pode facilitar na compra de cartas, por exemplo. Só uma perguntinha mesmo. Ah, é muito específico que você julgar em cima disso, velho. Tipo... Mas é uma boa pergunta mesmo, honestamente. Tipo, acho que a gente deveria olhar no lugar de replay, vejamos. Averiguai-me os vós. Meu Deus do céu, essa minha mão, velho. Será que eu tô a executar aqui, velho, do desespero? Será que eu tenho que usar esse cara no desespero? Eu acho que é a play, velho. Mas a minha mão é mais barato. Vamos tentar. Porque essa minha mão tá um lixo. Vejamos. Cartas. Eu acho que se não tiver acima de 20%, eu não usaria, velho. Eu achei muito específico já. Cadê? Guerreiro. Nossa senhora, briga. Tá em 67% dos decks? Ah, não. Peraí. Você não é areia. Falei, o quê, mano? Nem fudendo. Eu já tava falando, mano. Nem fudendo isso, tá certo, velho. É aqui, tava no ranqueado. Tá bom. Alô? A internet vai cair de novo? Meu Deus, a internet tá caindo mesmo. Ai, meu cu. Por favor, não. O que aconteceu aqui? Como ele limpou a minha mesa? What the fuck? Não, internet. Mano, o que que aconteceu? Como ele limpou a minha mesa, mano? O que que aconteceu, Rosângela? Como ele limpou a minha mesa, mano? Ai, foi um bombardeiro ridículo, velho. Ai, eu tomei um bombardeiro ridículo. Ainda bem que eu não vi, velho. Foi censurado, velho. Caralho, mano. Tomei um bombardeiro ridículo. Que da hora, velho. Bora aí, eu suponho. Ok. Voltando aqui pra ver essa porra aqui, hein? Vejamos. Cadê? Eu esqueço qual é o nome da carta. Ira de batalha. 25% dos decks. Eu acho que vale a pena. Eu acho que então você tá certo. Eu realmente acho que vale... É uma jogada certa mesmo. No segundo turno você não tem nada a fazer. E é possível você não machucar o guerreiro. Eu acho que realmente você não machuca, velho. Acho que por um de dano, acho que vale a pena. Eu acho. Uma boa play. Merda, eu vou cair. Que bosta. Esse cara tá me roubando, velho. Toda vez eu volto, mano, eu tô sem... Eu tô sem nada na mesa, velho. O que que tá acontecendo aqui, velho? Alguém me explique essa porra. Alguém me explique essa porra, velho. Deixa eu ouvir isso aqui e ver o que ele faz, velho. Eu vou cair de novo. Eu vou estar sem arma e a mesa dele vai estar gigante. Vocês vão ver. Os caras estão usando hack contra mim, mano. Na caruda. Na fucking caruda, Rosângela. Ah, meu Deus. É agora que a gente ganha esse jogo. É agora. É agora, galera. Vai ganhar nosso primeiro jogo. Toda hora eu caio, volto, minha mesa tá limpa. Beleza. Minha preferida. Ok. Ok. Um pouco triste, mas beleza. O que? Mas, 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 por que? Ok. Uh. Oh, meu Deus. O guardo doente, galera. É, ok. Não sei por que eu tava tão feliz assim, né? Não sei por que eu tava tão feliz assim, mano. Luka, Luka! Eu serei o seu filho. Muito bom. Incêndio comeback com dragos. Oh meu Deus, falta o Kuk. Ah, meu Kuk. Que dragões topem, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos esperar que os mags sejam um pouco melhor que isso, pelo menos. Oh, meu Deus. Ai, que medo. Ai. Beleza, eu suponho. Meio iolo, mas acho que é necessário. Acho que eu posso perder nisso, mas acho que eu não tinha outro play, não. Oh. Não sou eu. Por favor. Ok, pera, eu preciso ver aqui que porra é essa, né? Ok. Acho que a gente está morto. A gente morreu, acho, galera. Acho que não tem como sobreviver aqui. Eu não estou vendo uma saída, pelo menos. Ah, bom, eu estou vivo. Você tem minha gratidão. Ele tem duas possibilidades aqui de 9 de me matar. Em 2 de 9, quando você escolhe 3, é uma chance alta. O que? Vai receber ele. Sim. Uau, cara, como você é esperto, velho. Nossa, que BM. Você tem minha gratidão, uau. Nossa, uau. High elo plays esse cara, velho. High elo plays, velho. Mano, ainda bem que esse cara estava usando um hack contra mim e me derrubando toda hora para não ver os RNGs nojentos que aconteceu nesse jogo, velho. Tchau, tchau, tchau.